Se você acabou de ouvir, se acompanha as notícias. Eu sou Aécio Neves, sou candidato a presidente da República e quero conversar com vocês sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Por décadas seguidas, o Brasil veio avançando. E o Brasil de hoje, sem dúvida alguma, é um país muito melhor do que era algumas décadas atrás. Mas infelizmente, essa realidade vem mudando. E a verdade é que hoje, o Brasil está pior do que estava há quatro anos atrás. O fato é que algumas das principais conquistas que nos trouxeram até aqui, hoje estão em risco. Problemas que já tinham sido superados, estão agora voltando. A inflação já está aí, de novo, batendo na sua porta, entrando na sua casa. Na economia, o Brasil parou de crescer. E quando a economia não cresce, ninguém mais cresce e a vida não melhora. O Brasil que vinha bem, que vinha avançando, perdeu o rumo. Mas é importante que fique muito claro. O problema nunca foi e não é o Brasil. O problema é a forma como o Brasil vem sendo governado. E quando o governo vira problema, aí sim, tudo vira problema. A saúde vira problema, a segurança, o transporte, a educação. Todos viram problemas. Por isso, é que a grande maioria dos brasileiros quer mudanças. E o Brasil pode mudar, mas não é mudar por mudar. É mudar para melhorar. Mudar o que vem dando errado. E fazer o que há muito tempo já deveria ter sido feito. O Brasil precisa de liderança. Liderança para organizar um governo que funcione. Um governo formado por gente capaz, preparada, sem importar de que partido elas são. Está na hora de o Brasil se unir para voltar a crescer. Essa é a mudança em que eu acredito. E é hora de nos unirmos em torno de um ousado projeto de país. E não apenas em torno de um projeto de poder. Para isso, todos são bem-vindos. Bem-vinda à Amazônia. Bem-vindo ao Sudeste, o Nordeste. Bem-vindo ao Sul. Bem-vindos aos trabalhadores dos campos e das cidades. Bem-vindas às mães do Brasil. Bem-vinda a gente do Cerrado, os professores, os estudantes. Bem-vinda mais uma vez à minha Minas Gerais. Bem-vindos brasileiros de todas as cores e crenças. Jovens, idosos. Bem-vindos homens e mulheres que querem fazer um Brasil diferente. Bem-vindos todos os que querem um Brasil melhor. Bem-vindo, Brasil, a um novo jeito de governar. Aécio é neto de Tancredo Neves. Esteve ao lado do seu avô na luta pela liberdade e a democracia. Dizem que o fruto nunca cai longe da árvore. Presidente Tancredo Neves. Mas a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda, Brasil! Na presidência da Câmara, Aécio mostrou um jeito novo de fazer as coisas e coragem para mudar. Liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos políticos para crimes comuns. Aécio foi duas vezes governador de Minas. Assumiu o Estado numa grave crise econômica. E numa gestão inovadora, Aécio cortou o número de secretarias, cortou privilégios. E para dar o exemplo, cortou seu próprio salário pela metade. Gastou menos com o governo, para poder gastar mais com as pessoas. Minas em pouco tempo voltou a crescer. Aécio terminou seu segundo mandato com mais de 92% de aprovação. Aécio, a grande mudança. Um governo que funcione. Saúde. Prioridade. Educação. Aí que a gente tem que ser campeão. Segurança. Eu vou enfrentar. 39 ministérios. Cortar pela metade. Inflação. Tolerância zero. Corrupção. Inaceitável. Um caminho. Ética e eficiência. E uma inabalável fé em Deus. Você que sentiu firmeza, bem-vindo, bem-vindo. Você que não tem certeza, bem-vindo, bem-vindo. Aé, Aé, Aécio, bem-vindo. Aécio, presidente.